E aí pessoal, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do RPG Maker. Pra quem não me conhece, eu sou o Fernando e eu estou aqui pessoal, como vocês já puderam ver aí pelo título do vídeo, pra explicar pra vocês como fazer um sistema de assassino de aluguel aqui no RPG Maker VX Ace. Esse sistema foi uma sugestão de inscrito Geração Clássica, certo? Que ele me pediu pra tá fazendo o último vídeo lá do vlog, né? Que eu falo que eu tenho um novo canal de gameplays e também que eu tô fazendo o jogo. Então se você se interessou, dá uma conferida lá no vídeo, que o link vai tá aqui na descrição, caso você ainda não tenha visto, né? E aí eu resolvi, né? A partir dessa sugestão, fazer o sisteminha aqui de assassino de aluguel, que basicamente consiste no quê? Nesse exemplo aqui eu fiz, que é uma empresa, né? De contratos. E aí você vai chegar na empresa e você vai ter um determinado número de assassinos de aluguel disponíveis, né? No meu caso aqui eu utilizei quatro, mas esse é totalmente customizável. E aí, né? Eu vou vendo a lista lá dos caras, totalmente aleatória essa lista. E aí vamos supor, se eu gostei de algum eu contrato. Se eu não gostei, após um determinado número de vezes que eu tô olhando lá a lista, o carinha vai me perguntar se eu gostei ou não da... De algum, né? Da lista. E esse eu gostei de algum, mas ainda eu tô indeciso, né? Eu clico em não e continuo vendo a lista. Mas se eu não gostei, né? Porventura, às vezes pode não acontecer, eu simplesmente saio da lista lá e eu continuo a minha aventura, certo? Então eu vou tá mostrando aqui pra vocês como fazer, né? Primeiramente eu vou tá mostrando a demozinha aqui. Mostrando como funciona em game, né? Aqui tem uma pequena introdução, né? Falando que fui eu que criei, permitindo utilizar no jogo. Falando também que foi a sugestão do Geração Clássica. Eu falei Geração Gamer? Se eu falei Geração Gamer, me desculpa, cara. Mas é Geração Clássica, eu fiquei com Gamer na cabeça, não sei porquê. Então vamos mostrar aqui pra vocês, né? Aqui no caso seria a empresa, né? Uma empresa bem fuleira, diga-se de cenagem. Então aqui, ó. Seja bem-vindo à nossa companhia de assassinos de aluguel. Se você deseja algum com as melhores qualidades do mercado, vê o local certo. Nós temos à disposição 4 de nossas melhores agentes. Gostaria de contratar algum? Aí se eu clicar, não, obviamente, né? Vou sair aqui, o carinho vai falar a mesma coisa. Gostaria de contratar algum? Sim. Aí aqui vocês tão vendo, né? Aí que eu fiz essa imagem aqui no Photoshop, eu só chamo a imagem, né? E aqui tem a agência Guaraná com rolha, tem aqui o nome Ez, não sei o que e tal. Esse é o Ez, ele custa 90. Deseja de contratar? Não, eu não quero porque ele tá meio caro. Então ele passou pro Sam Fisher, né? Que tem também idade 40, nível 10, não sei o que. As habilidades dele. E aí ele custa 85, só que eu também não tô querendo ele. E antes que eu esqueça também, pessoal, esse é o layout dessa imagem aqui que eu fiz, né? Não sei se alguém vai querer, mas eu também vou tá deixando disponível pra download, beleza? Então se vocês depois quiserem tá modificando alguma coisa, né? Igual vocês tão vendo aqui essa caixinha que tá meio que cobrindo aqui um pouco, que foi cagada minha isso aqui mesmo, de não tá modificando isso aqui. Mas aí se vocês quiserem, né? Tá mudando o layout e tal, é só uma ideiazinha assim, né? Mas aí fica a critério de vocês, vai estar também disponível pra download. Então eu também não gostei dele, voltou pro Ez, eu não quero o Ez. E veio o Steven. Ele custa 70, só que ele é meio fraco, né? Então eu vou colocar não. Aí aqui, ele vai perguntar se não gostou de nenhum Ez. Eu coloquei um... É, né? Aquela coisa de tipo... Não gostei, eu... Não, eu só tô indeciso. Então não, eu só tô indeciso. Tudo bem, então eu continuo vendo a lista. Aí voltou pro Ez, agora tem o Agent 47, né? O cara 30, custa 100 de G, mas... Eu fui com a cara dele. Então vamos contratar aqui o Agent 47. Muito bem, tá na sua equipe agora. Então agora vocês tão vendo que ele está me seguindo o Agent 47, que não parece com nada com o Agent 47, obviamente. E antes que eu esqueça, deixa eu voltar aqui, né? Que uma coisa que o Geração Clásica, ele falou que queria, era que tipo assim, se a gente tivesse, já um agente, um assassino de aluguel com a gente, pra que não fosse possível contratar outros agentes, né? Então se vocês forem vir aqui, ó. Eu ia falar assim também, mas você já contratou o Agent 47. Não importa o quanto eu fique pentelhando o cara aqui, ele não vai me deixar contratar outro. Né, então vocês já tão vendo que tá funcionando. Então vamos vir aqui e matar esse slime, que na verdade é caveira, que na verdade é uma caveira. Né? E o slime não morre, obviamente. E aí o Europa Diário que vence a batalha, pá. Aqui, ó, obrigado pela ajuda, de nada até mais. Aí o Agent 47 sai do grupo. Isso aqui eu fiz bem tosco, tá? Mas é só pra vocês verem que ele pode sair do grupo também, depois de determinada coisa. Né, vamos por, ah, fiz uma dungeon, e aí o personagem vai embora. Não quero que ele continue, né, na... Na jornada, simplesmente porque ele é um assassino de aluguel. Então vocês tão vendo que ele também consegue sair do grupo aqui. E se eu quiser voltar aqui, seja bem-vindo, tá? Eu vou poder contratar outro, né? Então vamos vir aqui, eu não gostei do Wes, não gostei não sei o que, não gostei do Steven. Ah, aqui, ó, você não gostou de nenhum? É, não gostei. Ah, ok. Então aí você sai aqui, né? Você não fica preso infinitamente nessa lista aqui. Então vamos voltar aqui e falar a mesma coisa. Então vamos contratar agora um diferente. Eu quero contratar o Sunfisher, por exemplo. Muito bem, ele tá na minha equipe agora. Vocês viram aqui, tem o level 10, aquela coisa toda. Se eu vir aqui, eu também vou matar o mesmo slime. Vai ficar nisso aqui infinitamente, certo, pessoal? Então vocês tão vendo que é um sistema bem legal. Né, ele... Até onde eu testei aqui, ele funciona. Não tem bugs. Né, eu espero que não tenha. Pelo menos do jeito que eu testei, ele não tinha bugs. Né, então eu vou tá explicando aqui como fazer com vocês. Ah, eu fiz ele por evento comum, certo? Por causa que eu acho que, tipo assim, vamos supor que uma certa agência tenha mais de uma filial através do mundo. E aquela coisa toda. Então pra não tá bugando muito de uma agência pra outra. Eu fiz por evento comum, por causa que é o mesmo evento que vai ser em uma, vai ser na outra. Né, então eu achei mais legal. Mas caso você queira, assim, sei lá, fazer várias filiais. Mas cada filial ter o seu agente específico. Você pode simplesmente pegar esse evento inteiro e jogar aqui dentro do velho. Que não tem nenhum problema, né? Eu que escolhi fazer por evento comum, porque eu preferia assim, entendeu? Mas isso aí não tem nenhum problema. Então eu vou explicar aqui rapidamente como funciona o evento. Aqui vocês estão vendo, tem alguns comentários falando que foi eu que fiz. Sugestão do inscrito de geração clássica, aquela coisa toda. Então aqui começa, bem dizer, o sistema, né? Esse início do sistema. Aqui o que eu coloquei? Eu coloquei uma switch. Uma condição pra verificar se o assassino tá ou não na par. Aqui no caso eu usei uma switch. Que eu chamei de assassino na par. Ou seja, se ele estiver desligado, ou seja, se ele não estiver, se o assassino não estiver na par. Então ele vai começar a verificar. Ele vai começar a fazer todo o evento lá, né? Ele vai falar aqui, seja bem-vindo, sei o que, blá, blá, blá. Aí gostaria de contratar algum sim e não. Aí esse caso, o personagem escolher sim. Então ele vai vir aqui e ele vai colocar uma variável. Ele vai gerar um valor aleatório pra variável aqui que eu coloquei como assassino. Essa variável aqui é pra gerar aquela lista aleatória que eu falei pra vocês. Aqui eu coloquei o número de 0 até 3, por causa que a gente tem 4 assassinos. Mas isso fica a critério de vocês. Pode ser de 1 a 4. De 1 a 5, se tiver 5 assassinos. De 1 a 10, se tiver 10 assassinos. Enfim. Isso aqui é só pra gerar a lista automaticamente. Aqui eu coloquei uma label. Que uma label seria como se fosse um checkpoint no evento. Que aí você consegue voltar pra esse mesmo lugar aqui no evento. E a partir daí, continuar o evento como se estivesse passando a primeira vez. Isso é interessante pra você fazer eventos infinitos. Igual foi o caso dessa lista. Pra você não ficar copiando e colando infinito às vezes. Que aí você obviamente não vai fazer um evento infinito. Você vai fazer um evento finito. Só que com muitas e muitas linhas de código. Que pode acabar pesando o seu jogo. Então a label é muito importante nesse caso. Pra você estar fazendo um evento, digamos, infinito. E foi por isso que eu utilizei aqui. Então aqui a label escolha dos assassinos. O nome pode ser como vocês queiram. Eu coloquei escolha dos assassinos porque eu quis. Aí aqui é a checagem lá daquela parte. De tipo assim, se você está satisfeito com a lista ou não. Então o que eu coloquei? A variável negações é maior ou igual a 4. Ou seja, o jogador passou por um determinado... Tipo, passou 4 vezes pela lista. Se você não pegou nenhum, o que está acontecendo? Aí eu coloquei aqui mostrar as escolhas. Aí obviamente maior ou igual a 4. Ele falou assim, não gostou de nenhum. Aí você vai falar... Aí ele vai colocar é. Ou sim, não gostei. Enfim, depende. Aí eu coloquei pra apagar a imagem de fundo. Que é aquela imagem que aparece lá. Falando da agência Guaraná com rolha. Aquela coisa toda. Aí apagar a imagem e eu coloquei... Ah, ok. Aí eu coloquei pra colocar o controle de variável negação igual a 0. Pra não bugar. Obviamente. Por causa que aí se o personagem... O jogador voltar pra agência. Ele vai conseguir fazer a sequência da lista tudo certinho. Por causa que obviamente a variável foi setada em 0. Então ele vai vir aqui a condição variável. É maior ou igual a 4. Não. Então ele vem aqui pra baixo e faz ali embaixo certinho. Então isso aqui é só pra evitar bugs. E aqui é... Ah, você tá... Você não gostou de nenhum. Não, não. Só tô indeciso. Então aqui, ah, tudo bem. Então continue vendo a lista. Vocês viram que eu não apaguei a imagem. Né? Justamente pra continuar. Já vendo a lista. Então aqui, ah, tudo bem. Então continue vendo a lista. Aqui controle de variáveis negações igual a 0. Eu zerei de novo a variável. Pra continuar fazendo o loop aqui. Mesma coisa daqui. Pra não tá bugando. Né? Porque se eu não zerasse isso aqui. Ia ficar preso nisso aqui infinitamente. Ah, você não gostou? Né? Ah, você não gostou não. Ia ficar preso aqui infinitamente. E aqui é outra label que eu coloquei. Que tá logo aqui embaixo. Né? Eu coloquei só pra não ocorrer bugs. Né? Isso aqui foi uma label que eu coloquei por garantia. Eu não sei se precisava ou não. Mas eu coloquei por garantia. Então ele vai pular aqui pra label assassinos. Que aí agora aqui sim vai começar a gerar toda a lista. Né? Porque eu coloquei label pra voltar na lista pra checagem das negações. Aí beleza. Aí lembra que lá em cima foi gerado um valor aleatório aqui pra variável assassino. Entre 0 e 3. Beleza. Então aqui vai começar. Então aqui. A condição. A variável assassino é 0. Né? Ou seja, o primeiro assassino. Ela é. Ela é 0. Então o que vai acontecer? Vai mostrar a imagem, né? Do assassino 1. Que no caso seria esse aqui. O Steven. E aí embaixo ele vai mostrar, né? Ah, esse é o Steven. Ele custa 70 de gold. Você quer contratar? Sim ou não? Se o personagem escolher sim. Né? Ou seja, sim eu quero contratar. Então ele vai vir aqui. Ele vai checar o gold do personagem, do jogador. Pra ver se ele tem realmente 70 de gold. Pra tá contratando o bicho, né? Porque senão não adianta. Aí ele tá. Ele tem 70 de gold. Aí o que vai acontecer? Aqui eu fiz de um jeito, pessoal. Pra evitar confusões futuras. Eu fiz de um jeito que existe só um personagem aqui no banco de dados como assassino. E aí baseado nisso eu mudo como eu quero aqui no evento. Certo? Vocês podem fazer de um jeito que tipo assim. Vocês criem todos os assassinos no banco de dados. E depois vocês só coloquem ele na equipe. Dá pra fazer isso também. Só que eu fiz desse jeito. Porque vamos supor que você tem um jogo com muitos personagens. Muitos personagens jogáveis, aquela coisa toda. E depois você não lembra quem é quem. Né? Então tipo, pra evitar esse tipo de negócio. Eu coloquei aqui somente um assassino, né? Como se fosse um assassino randomicamente assim. E também a classe assassino. Que aí depois aqui no evento eu vou começar a programar ele como eu quero. Né? Então é aqui, beleza. O ouro é 70 mais. Então o que vai fazer? Vai apagar a imagem de fundo. Né? Porque não tem mais o porquê tá ali. E aí o que eu vou fazer? Eu vou mudar o ouro do personagem. Do jogador, né? No caso vai ter 70 menos. Porque ele contratou, obviamente. Aqui que eu vou colocar. Eu vou adicionar o assassino no grupo. E é muito importante que vocês coloquem isso aqui. Assassin inicializar. Por quê? Por causa que vocês colocando esse... Adicionar assassino. Inicializar. Ele vai puxar o personagem como ele tá do banco de dados. Certo? Então que nem. Eu programei ele aqui no banco de dados. Como ele tá aqui no nível inicial. Nível máximo. O nome. O apelido. A descrição. As... O gráfico. A arma. Tudo do jeito que tá aqui no banco de dados. Certo? Então, tipo assim. Não importa o que tenha acontecido durante o jogo. Né? Sei lá. Ele upou por algum motivo. Por causa que o personagem que tava enfrentando era muito forte. Então ele acabou upando por algum motivo. Esse tipo de coisa. Então... É... Pra não bugar, né? Ou seja. Pra depois você não ter que ficar pensando. Tipo assim. Puta. Mas ele vai contratar de novo. Eu não quero que ele esteja tão forte. Então... Mas aí quantos levels será que o personagem... Será que o jogador vai upar? Nisso aqui. Enfim. Pra você não ficar quebrando a cabeça com isso. Você simplesmente coloca esse inicializar aqui. Porque ele vai adicionar. Ele vai puxar ele cru. Do banco de dados. E a partir daí. Você sabendo como ele tá no banco de dados. Você consegue ir ajeitando. Conforme você quer. E aí o que eu fiz? Eu adiciono um assassino. Aí eu mudo o nome. Do assassino. Eu coloquei o Steven. Mudei o apelido. Isso aqui. Fica aquele trago de vocês. Vocês não precisam colocar. Mudei o nível. Ou seja. Eu adicionei 5 levels ao assassino. Por causa que ele é o Steven. Lá na lista. Ele tava como se ele fosse nível 6. Aí aqui eu coloquei habilidade. Ele tem uma habilidade com ataque forte. Isso aqui vocês podem tá modificando também. Eu coloquei outra habilidade. Que seria o atordoamento. Eu mudei os parâmetros. Também dá pra mudar o parâmetro. Ou seja. Eu mudei o ataque. Do personagem. Eu coloquei mais 5 de ataque. Ou vocês podem debufar ele. Tipo. Debufar não. Nerfar o personagem. Tirar ataque. Tirar defesa. Adicionar mais defesa. Enfim. Enfim. Isso aqui vocês podem tá modificando. Como vocês queiram aqui. Também dá pra mudar. Tanto esses parâmetros. Como também. Máximo de HP. Máximo de MP. Se eu não me engano. Aqui ó. Mudar parâmetros. Dá pra mudar o máximo de HP. Máximo de MP. Não. Deixa eu colo. Deixar aqui no meio. Por causa senão vai bugar na hora da edição. Máximo de HP. Máximo de MP. Isso aqui funciona. Pra caso. Ele vá upando futuramente. E aqui. Esse recuperação total. Ele é importante. Por quê? Por causa que. Quanto você upa. Algum personagem. Através desse mudar nível. Aqui em cima. Ele vai aumentar o level. Ou seja. Ele vai ficar com aquele. Máximo de HP a mais. Máximo de MP a mais. Aquela coisa toda. Só que ele não vai se recuperar. Ele não vai ficar com a vida cheia. Ou seja. Ele vai ter o máximo de HP de. Vamos por. 1.300. Só que ele vai continuar com a vida. Que ele tava no nível 1. Ou seja. Que é 500 e pouquinho. Então. É como se você tivesse. Sei lá. Se ferido. Aquela coisa toda. Então. Por isso que eu coloquei. A recuperação total do assassino. Por causa que. Ele vai ficar totalmente. Relado. Ele vai ficar totalmente. Poderoso. Pra ir onde você quer. Aqui é só um textinho. Vai falando. Muito bem. Esse. Barra N2 aqui. Ele vai puxar o nome. Que tá aqui. Desse personagem. Que nem eu. Vou tá colocando aqui. Vocês viram que lá dentro. Do jogo. Tá lá. O Ezio. Tá. Tá no seu equipe agora. Mas se eu vir aqui ó. Pra visualizar. O assassino. Está na sua equipe. Se eu mudar lá. Ele vai mudar aqui. Automaticamente. Então. Esse é um jeito. De vocês estarem. Colocando o nome de ator. Ou de coisa. Assim. Direto na sua. Nas caixas de mensagem. E aqui. É muito importante. Essa parte principal. Vocês coloquem. Vocês ativem. Agora. O switch. Que vai. O assassino. Tá na par. Ou seja. O assassino. Tá na par. Sim. Ele está. Por causa que aí. Quando ele for checar aqui. De novo. Em cima. Ele vai ver que o switch. Tá ligado. Ele não vai fazer tudo isso. Ele vai simplesmente. Lá pro final do evento. Que eu já vou estar mostrando pra vocês. O que que acontece. Né. Então. Essa aqui é basicamente. Como funciona. Do. Pra você colocar o assassino. No grupo. Né. Aqui. Lembrando. Que tá checando. Se o ouro tem 70 ou mais. Se por acaso. O cara não tenha 70 de ouro. Vai apagar a imagem. E o cara vai falar. Você não tem dinheiro suficiente. E aí vai. Sair do. Do negócio aqui. E você vai ter que falar com o velho de novo. E aqui é o não. Ou seja. Vamos supor que o cara não gostou do Steve. Ele quer ir pra um outro. Um outro. Que quer que seja. Um outro. Assassino. Aí o que que ele tá fazendo. Ele vai. Somar. Né. Naquela variável das negações aqui de cima. Pra quando chegar em 4 ou mais. O personagem. O carinha perguntar se ele não gostou ou não de algum. E aí aqui embaixo. Eu vou estar gerando um número aleatório de novo. Que vocês estão percebendo aqui. Que é entre 1 e 3. E não entre 0 e 3 novamente. Por quê? Pra evitar que tipo assim. Fique. Que nem. Eu tô com o Steven aqui. Eu não gostei do Steven. Eu quero ir pra um outro assassino. Só que vamos supor que esse outro assassino. Que vai pra outra lista. É o Steven de novo. Né. Por causa se eu colocasse aqui o número aleatório de 0 a 3. Ia ter a possibilidade. Né. Porque vocês lembram que aqui em cima. A variável. É se o assassino for 0. Né. Então vamos supor. Se cair 0 de novo. Vai rodar toda essa parte do Steven de novo. Então tipo assim. Pra quê? Né. Vai dar aquela impressão que tipo assim. A lista não tá rodando. Que o jogo travou. Que simplesmente foi mal feito. Né. Então por isso que é importante. Eu coloquei aqui de 1 a 3. Pra evitar isso. E aqui é a mesma coisa. Lá de cima do pular pra label. Né. Ele vai pular pra label. Escolha dos assassinos. Ou seja. Ele vai voltar aqui pra cima. De novo. Que ele vai passar tudo isso aqui de novo. Ele vai checar. Se o personagem tá gostando ou não. De algum. Do negócio lá. Pra ele perguntar. Se vai. Querer sair ou não. E ele vai voltar aqui de novo. Né. Ele vai verificar se a variável é 0. Se a variável não é. Né. Então. Basicamente isso. Aí. Aqui é o outro assassino. Né. No caso. Se a variável. For o 1. Né. Ou seja. Se for o segundo assassino. Aí aqui no caso. A mesma coisa. Vou mostrar a imagem do segundo assassino. Aqui no caso é o Ezio. E aqui é a outra mesma coisa. Né. Que é a mensagenzinha. Ah. Esse é o Ezio. Ele custa 90. Quer contratar sim. Se for sim. Vai checar o ouro de novo. Aí vai apagar a imagem. Vai mudar o ouro. Vai adicionar o assassino. E vai mudar aqui. Igual eu tava querendo. Aí ele vai mudar o nome pra Ezio. Vai mudar o apelido. Vai mudar o nível. Que agora vocês tão vendo aqui. Que ele vai somar mais 8. Níveis. Por causa que o Ezio é nível 9. Né. Então. É por causa disso. Aqui a habilidade. Os parâmetros são os mesmos. Porque eu fiquei com preguiça. De tá mudando. Certo pessoal. E aqui mudar gráfico. Né. Pra tá mudando gráfico lá do ator. E não tá importando nada. E aqui a recuperação total do assassino. Né. Porque igual eu falei. Ele vai ficar com HP e MP inteiro de novo. E aqui a mesma coisa. Não muito bem. Tá na equipe. Ativo o switch. Beleza. Se não tem o dinheiro. Ele vai falar que não tem dinheiro. E aqui é uma coisa que eu fiz um pouquinho diferente. Né. Que vai tá adicionando a negação do mesmo jeito. Só que aqui o que que eu fiz. Ah. Aqui a mesma coisa lá de cima. Né. Ou seja. Do número aleatório. Pra não cair naquela coisa. Tipo assim. Ah tá o Ezio. Vai vir o Ezio de novo. Não. Ah. Eu fiz isso aqui. Por quê? Por causa que eu não conheço um jeito. Através desses negócios de controle de variáveis. De você escolher um número aleatório. Vamos por entre 0 e 3. Isso eu não sei fazer. Não sei se tem como. Pelo menos até onde eu sei. Eu não sei fazer isso. Então o que que eu fiz. Eu coloquei aqui o controle de variáveis. Né. Obviamente entre 0 e 3. Ou seja. Vai tá incluindo o 1. Só que aí o que que eu fiz. Se a variável. Ela pegar o número 1. Ele vai gerar um outro número aleatório. Entre 2 e 3. Ou seja. O que que eu tô fazendo aqui. Eu tô meio que pegando. E fazendo aquele negócio. Um número aleatório entre 0 e 3. Que exclua o 1. De um jeito meio gambiarrando. Gambiarrando aqui. Mas funciona. Né. Então. Isso aqui é simplesmente pra evitar. Aquele negócio que eu falei. De dar lista. Ficar repetindo. E parecer que é um negócio mal feito. E aqui é a mesma coisa. Pular pra label. Vai voltar. Escolha dos assassinos. Vai voltar aqui. Pra simão. E vai fazer tudo. A mesma coisa de novo. Né. Aqui o assassino. Aqui a mesma coisa. O terceiro assassino. Que é no caso o Agent 47. As mesmas coisas. Né. Vai exibir a imagem. Vai. Vai falar que ele custa 100. Aqui vai checar o ouro. Vai acrescentar. Os parâmetros que você quer. De acordo com o personagem. Vai ativar a switch. O switch. E aqui a mesma coisa. Negações mais ou igual a 1. E aqui a mesma coisa lá. Né. O número aleatório entre 0 e 3. Só que se o número for 2. Ele vai gerar um número aleatório entre 0 e 1. Ou seja. Ele vai gerar um valor aleatório entre 0 e 3. Excluindo o 2. E aqui por fim. Né. Aqui vai. Escolha dos assassinos. Vai voltar lá. Pra cima de novo. E aqui o último assassino. Né. Se for 3. Que é no caso o Sam Fisher. Vai ser a mesma coisa de novo. E aqui vocês estão vendo que eu não fiz aqui. Igual aqui em cima. Né. Que excluí. Por causa que como esse aqui é o último. Eu só tenho que gerar um número aleatório dos números anteriores. Né. Ou seja. Entre 0 e 2. Então eu não preciso estar fazendo essa gambiarra aqui. Inteira. E aí aqui ó. Fim da condição. Né. Inteira. Caso não tenha o. O. Caso não tenha o assassino na par. Né. E caso o personagem também queira contratar algum. Porque vocês lembram. Né. Que você quer contratar algum sim ou não. Então esse aqui é todo sim. Vai vir aqui pra baixo. Tem o não aqui. Né. Quando não. Eu não coloquei nada. Né. Você pode colocar aqui. Então muito obrigado pela visita. Isso aqui. Mas isso aí não precisa tecnicamente. E aqui o se não. Né. Ou seja. Caso o assassino esteja na party. Ele vai estar falando. Eu sinto muito. Mas você já contratou o fulano. Que é o que acontece. Né. Então basicamente esse é o evento pra você estar contratando. Né. Seria o evento da. Da empresa. E aí. Fernando. Como é que eu faço pro. Pro personagem sair do meu grupo. E depois ele permitir que. Novamente. Consiga. Contratar. O assassino. Simplesmente. Vocês façam um evento. Né. Qualquer que seja. E vocês façam o seguinte. Vocês removam o assassino da sua equipe. E vocês. Coloquem aqui o controle de switches. Assassino na par. Igual off. Porque ele vai estar desligando. O. O. É como se ele soube que o jogo soubesse. Agora. Não tem o assassino na par. Então ele vai voltar. A poder contratar assassinos. E outra coisa interessante também. De você estar sempre utilizando. Só um personagem. Para ser o assassino. É por causa que nessa parte aqui. De você remover o assassino. É. Você não tem que colocar. Um zilhão de condições. Né. Tipo assim. Ah. A condição. Ah. O fulano está na equipe. Tá. Então ele é removido. Ah. Ele não está na equipe. Então o coin que pode ser o atar. Pode ser o outro. Né. Tipo. O Ezio não está na equipe. Então quem é que está? Está o Sam Fisher. Ah. Então ele vai ser removido agora. Então tipo assim. Você não tem que colocar. Tipo. Um zilhão de condições aqui. Que basicamente o que eu falei foi o seguinte. Você tem que vir aqui em condição. Tem que vir aqui um ator. Ah. Sei lá. O Sam Fisher está na equipe. Tá. Mas ele não está na equipe. Então você vem aqui no sinão. Ou às vezes nem precisa do sinão. Você tira aqui. A condição está na equipe. Não. O fulano não está. Você tem que vir na outra condição aqui. Você tem que estar sempre pensando nisso. Né. Então você vem aqui. Ah. O fulano. Sei lá. Está na equipe. Né. E isso aqui. Se você tiver. Sei lá. Quinze. Vinte. É. Assassinos diferentes. Isso vai dar um zilhão de condição. E vai ficar muito ruim para você. Ah. Como é que pode dizer. Para você administrar depois. Né. E às vezes pode bugar o seu jogo inteiro por causa disso. Então você usando só um. Aí você setando como você quer no evento. Da. Caraca do nome. Da agência. É. É muito melhor. Porque igual eu falei. Você não se confunde nessa hora. Que você remove. Vai remover o bicho lá. E que se dane. Entendeu. Então por isso que eu preferi fazer desse jeito. E aqui é a mesma coisa. Ah. Obrigado. De nada. Aqui fulano sai do grupo. Assassino na par e off. E aqui é esse switch local off. Que é só para eu deixar esse bichinho aqui. Eternamente em loop. Né. Então basicamente é isso pessoal. Esse. É como é o sistema que eu criei aqui. Do assassino de aluguel. Eu espero que vocês tenham gostado. Principalmente você. Geração clássica. Desculpa por ter falado os nomes errados no começo. Que eu acho que eu falei errado. Por causa que eu pensei geração game. Eu acho que eu falei geração game. Então desculpa mesmo. Mas eu espero que era isso. Que você estivesse procurando. Eu não sei se. Ou você preferiu um negócio mais. Bem feito. Ou. Eu não sei. Foi o jeito que eu consegui criar assim. De uma forma até que razoavelmente simples. Né. Simples. Né. Para quem não entende muito de RPG Maker. Vai olhar tudo aquilo e vai falar. Meu Deus do céu. O que esse cara fez. Mas basicamente é isso. Então tipo. Vai estar o link aí. Para download. Na descrição dessa pasta. Incluindo o layout tosco. Que eu fiz lá. Para colocar os assassinos na tela. A imagem dos assassinos na tela. E também com essa pasta aqui do projeto. Com o sistema todo e tal. Então igual eu falei. E está escrito aqui. Sintam-se à vontade. Para estar utilizando. Em projetos comerciais. Ou não comerciais. Só lembrem-se. Obviamente. De estar colocando os devidos créditos a mim. Por causa que. Até onde eu sei. Eu não peguei de ninguém. Esse sistema. Eu só fui criando aqui. Da minha cabeça mesmo. Então nada mais justo. Do que dar os créditos para mim. Beleza pessoal. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu não sei quanto tempo durou esse vídeo. Deve ter durado um pouquinho a mais. Do que está acostumado. Mas é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Falou. Abraços. Até mais.